Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Sem preocupação, parabéns. Eu sou Tereza Gomes e é um grande, grande, grande prazer abrir o nosso espaço para você e saber que você abriu a sua casa para mim. Eu gostaria de começar o programa chamando você para participar aqui do Espaço Feminino. Afinal, ele é o que é por causa de você. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv e o nosso site é www.boasnovas.tv. Nosso telefone de contato, código 21-2112-6222. Tem também um WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Ainda não decorei, mas tá aí, olha. Código 21-9-8151-0069. Ligue, mande sua sugestão, mande seu comentário, mande seu tema, sua receita. Enfim, o Espaço Feminino é variado, é gostoso, é bonito, porque você faz a diferença. E hoje nós vamos falar sobre como tratar a endometriose. Eu acho que aí é um tema muito comum, né? Muita mulher tem e eu acho que é mais comum até do que a gente imagina. E para conversar aqui comigo, eu tenho Marco Aurélio Pinho, que é ginecologista. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Muito bom poder participar aqui com você. Legal. Também, Natália Eldis, que é nutricionista, mais uma vez muito bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. É uma oportunidade estar aqui com vocês no programa, ajudando aí as amigas de casa a entender um pouquinho mais como a alimentação pode ajudar a prevenir e tratar. Olha aí, muito interessante isso. Legal. E na música, mas também já está convidado para o nosso bate-papo, Sérgio Maia, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado. Vamos aprender um pouquinho. Vamos. Bem, o tema é como tratar a endometriose. Mas eu acho que antes da gente falar de tratamento, a gente tem que entender o que é a endometriose, como ela é causada, quais são os sintomas, eu acho que não é essencial a gente entender. Então vamos começar do começo, né? O que que é? Você vê que o próprio nome já é um pouco esquisito. Pois é. Endometriose, até para falar, é um pouco complicado. Mas a gente pode dividir essa palavra até em duas partes. Ose quer dizer doença. Pronto. E o endometrio é um tecido normal. Então a endometriose seria uma doença do endometrio. Um tecido doente. É. Só que o endometrio em si, ele é normal. O endometrio é um tecido normal que recobre o interior do útero. E quando ele está fora da sua localização, fora desse lugar, que é dentro do útero, ele está em outros lugares, aí passa a ser uma doença. Por isso que é uma doença do endometrio, mas é um endometrio não no local dele, que é dentro do útero. Ele está fora do útero. Ele está em outros locais. Ele nasce fora ou ele sai do endometrio? Essa é uma boa pergunta. A gente acredita, a principal teoria é que venha do tecido que está dentro do útero. Ele sai do útero e ele costuma sair durante o período menstrual. Quando a mulher menstrua, boa parte do sangue, além de sair pelas vias naturais, passa pela trompa, tem uma regurgitação. O sangue volta pelas trompas e cai dentro da barriga, todo mês. Isso é um fenômeno universal. Em toda mulher, quando ela menstrua, parte do sangue cai dentro da barriga. E junto com esse sangue tem essas células, esse tecido, esse endometrio que vai junto com o sangue e acaba banhando as estruturas dentro da barriga. O ovário, a própria trompa, em cima do intestino, na bexiga. Então, onde esse sangue com essas células banham ali o interior da barriga, esse tecido pode grudar. E aí, essa endometriose... Vou enrolar mais ainda a coisa. Esse tecido sai quando ele está doente ou saudável também? Está dando boas perguntas, né? Existem vários trabalhos mostrando que pode ser que esse tecido já tenha algumas alterações hormonais nele, na mulher que vai fazendo endometriose. Mas isso não é comprovado. Pode ser que ele seja um tecido normal. Como ele é levado em cada período menstrual para dentro da barriga, essas células têm uma capacidade de implantação muito grande, de grudar. Pode ser que seja um tecido normal, que esteja fora do seu local e ali ele se implanta. Ele gruda e começa a crescer. Ele cresce todo mês também. Uau! Já vi que esse programa vai render muito. Já aprendi um bocado em dois minutinhos aí que a gente está falando. Mas antes da gente continuar o bate-papo, eu queria ouvir uma música do Sérgio, do CD Deus Me Levantou, música também. Deus Me Levantou, o espaço é todo seu. Deus Me Levantou, o inimigo quis quebrar as minhas pernas, mas Deus Me Levantou, o inimigo me jogou naquela terra, mas Deus Me Levantou. Tudo isso foi o início da história que Deus projetou. Mas Deus Me Levantou, naquela terra um homem chamado Maquia, que me ajudou, me deu abrigo naquele lugar e de mim cuidou. O inimigo até pensou ter me vencido, mas Deus Me Levantou. Deus fez o rei saber que eu estava jogado e esquecido, bem longe dali, então decidiu cumprir as palavras que disse ao meu pai assim, serei fiel à tua casa, meu amigo, enquanto eu existir. E quando não tinha mais forças pra me arrastar, planos frustrados e projetos sem realizar, ouço alguém gritar bem alto para eu escutar, a carruagem do rei acabou de chegar. Eu sonhava, mas não imaginava sair dali, eu não merecia, mas Deus fez o rei lembrar de mim. Deus Me Levantou e mandou me buscar, hoje eu vivo no palácio bem longe de Lodemar. O rei devolveu tudo que era meu, hoje eu não sou desprezado, até o rei é amigo meu. Deus Me Levantou e pode levantar, você que está caído, ferido em Lodemar. O rei se lembrou de mim e mandou me buscar, não se preocupe, irmão, a sua hora vai chegar. Deus vai te levantar, tirar você de lá, espere mais um pouco, seu momento vai chegar. Deus Me Levantou e mandou me buscar, hoje eu vivo no palácio bem longe de Lodemar. O rei devolveu tudo que era meu, hoje eu não sou desprezado, até o rei é amigo meu. Deus Me Levantou e pode levantar, você que está caído, ferido em Lodemar. O rei se lembrou de mim e mandou me buscar, não se preocupe, irmão, a sua hora vai chegar. Deus vai te levantar, tirar você de lá, espere mais um pouco, seu momento vai chegar. Estamos de volta com o Espaço Feminino e se você ligou sua TV agora, estamos conversando sobre como tratar a endometriose. Eu tenho aqui o Marco Aurélio, que é ginecologista, e a Natália, que é nutricionista. No último bloco, nós descobrimos o que é. Agora eu vou continuar já perguntando e emendando em como é que pega, enfim, quais são os fatores que fazem, sei lá como eu falo, descobrir que tem endometriose. Vamos lá. Na verdade, são duas questões aí que a gente pode falar. Uma são fatores de risco e a outra, o diagnóstico, para a gente poder depois até começar um pouco o tratamento. O que ela comentou também sobre prevenção, como que você pode eventualmente minimizar um pouco essa questão com esses fatores. O básico para a endometriose é você menstruar. Então, basta que a mulher menstruie, então daí você vê que é o número de pessoas expostas. Qualquer um pode ter, resumindo. É a mulher que esteja no período que a gente chama reprodutivo. Ou seja, ela está com 12, 13 anos quando ela começa a menstruar e vai até os 49, 50 anos normalmente. Então, nesse período em que a mulher menstrua, ela pode ter endometriose. Então, basta menstruar. Agora, o que acontece é que nem todas desenvolvem endometriose. Se fosse universal, todas teriam. O que a gente acredita é em torno de 15%, chegando até 20%. Ou seja... É muita gente. Uma em cada cinco mulheres vai ter endometriose. 80% não tem. E essas que desenvolvem endometriose, a gente não sabe exatamente o porquê. É óbvio que tem características genéticas, isso é claro. Existem questões ambientais, poluição, compostos, tóxicos, que a gente está em contato todos os dias. O que você respira, o que você come. A gente sabe que boa parte da doença é o que você come. A gente pega a doença basicamente pelo que a gente come. Mas o que respira, o que bebe. E isso pode afetar de alguma maneira o sistema imunológico e que pode diminuir a proteção que essa mulher possa ter desse refluxo menstrual, que a gente chama. Quando ela menstrua, como eu falei no primeiro bloco, existe um refluxo menstrual. Sempre que ela menstrua, parte do sangue cai dentro da barriga. Mas existe o sistema imunológico, que tenta evitar que essas células, que elas vão se grudar ali dentro dos órgãos. Então é importante o sistema imunológico competente para que a gente possa evitar que essa doença se desenvolva. Com prática de exercício, alimentação, que ela deve conversar sobre questões alimentares, um bom sono. Então, enfim, relaxar, meditar, yoga, tudo que você possa fazer para que você tenha uma... Ou seja, o estresse é um fator determinante aí, né? Porque a gente falou, se exercitar, relaxar, yoga, tudo coisa que visa minimizar esse estresse. Com certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só que a endometriose, além disso tudo, e isso a gente pode conversar um pouco sobre como que pode minimizar, mas é uma doença muito contundente. Você vem da menstruação, tem esse tecido e, às vezes, mesmo a mulher fazendo tudo, a doença pode se desenvolver, principalmente se ela tiver alguma tendência genética. A gente sabe que filhas de mãe que tiveram endometriose têm até seis vezes mais chances de ter... A editariedade, então, né? De ter doença do que quem não tem a característica, enfim, genética. Agora, outra questão, para a gente poder depois, eu acho que falar do tratamento... Sim, sim, sim. Seria em relação ao diagnóstico. Como que a gente sabe, para poder tratar, você tem que fazer um diagnóstico. Claro. E o diagnóstico dessa doença, infelizmente, nem sempre é tão fácil. Por quê? Porque não aparece no preventivo. Uma ultrassonografia feita de rotina também, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não mostra a doença. Então, o médico, ele tem que estar atento para as queixas. E a endometriose dá dois tipos básicos de queixa. Dá dor e dá infertilidade. Ou seja, realmente é muito complicado para a mulher. Bom. Porque começa a ter cólica menstrual muito forte, muito forte, bem além do normal. Aquela mulher que vai na emergência, toma remédio, não melhora, não vai ao trabalho. Aquela menina que não vai à escola ou não vai à faculdade. São dores importantes e é muito comum e acha que isso é normal. A maioria acha que é normal. O médico também, muitas vezes, acha que isso é normal. Que quando casar, passa. Ela casa e não passa. Não só não passa, como a dor vai piorando. Nossa. E como esse sangue dentro da barriga, ele inflama, ele gruda os órgãos lá dentro, o que que acontece? Um bloqueio das trompas, dos ovários e hoje é considerada a principal causa de infertilidade feminina. Então, além da dor, ela não consegue engravidar. Então, você imagina como que fica o relacionamento conjugal de uma mulher que está sempre com dor e passa a ter dor também na atividade sexual, porque esses nódulos, eles de endometriose que caem dentro da barriga, ficam ali atrás do útero, bem no fundo ali da vagina. Então, durante a relação sexual, pode ter dor também e às vezes ela evita a relação sexual por conta da dor. E o homem também não entende, né? Não. Não. Esse é o... E aí o diagnóstico, então, tanto as pessoas, os leigos, quanto os médicos estarem atentos a essa questão de dor e infertilidade, é a principal doença que leva a isso. Então, primeiro ponto. A mulher tem essa dor e tem dificuldade para engravidar? Tem que fazer a pesquisa. E aí eu colocaria, basicamente, duas questões. Uma seria exame de imagem. A gente tem a ressonância magnética especializada que consegue identificar lesões dentro da barriga. Às vezes a ultrassonografia especializada também consegue ver. E existe um examezinho de sangue que a gente pede, que chama-se A125, que algumas vezes, nem sempre, infelizmente, ele está aumentado no sangue. É um exame de sangue, nada complicado, que você mede principalmente durante o período menstrual e tende a estar aumentado nas pacientes com endometriose. Então, já são duas dicas. Na verdade, o exame de sangue, o exame de imagem e a atenção para as queixas. Principalmente dor e dificuldade para engravidar. Eu acho interessante falar isso, porque infertilidade é uma das piores palavras que a mulher consegue ouvir, né? Mas não é irreversível, né? Essa infertilidade. Dá para tratar, dá para contornar? Dá. Dá. O que acontece é que a infertilidade, claro, envolve o fator masculino também. Tem outras questões. Uma boa parte, a maioria, é reversível. A gente consegue fazer com que ela engravide. Mas é interessante que a gente faça diagnóstico precoce. Por quê? Porque quanto menos doença você tem, menor é o dano. Mais fácil você conseguir reverter a questão, tanto da infertilidade quanto da dor. O tempo, então, agrava. Com certeza. Porque ela continua menstruando, ninguém fala que ela tem a doença, ela continua menstruando, tem dor e vai caindo sangue todo mês e vai grudando mais os órgãos. Então, quando você quer engravidar, você imagina a trompa presa, o ovário preso, a trompa não consegue chegar perto do ovário para pregar o óvulo. Você tem inflamação dentro da barriga, isso leva à distensão do abdômen, gases, às vezes dor para evacuar, dor para urinar. São duas doenças que confundem muito com endometriose e é comum. Dor lombar no período menstrual e a mulher, às vezes, vai no ortopedista achando que o problema é ortopédico. Claro que pode ser ortopédico, mas com piora no período menstrual, tem que pensar em endometriose. E a outra doença que confunde muito é a síndrome do cólon irritável, que você tem irritação do intestino, mas não seria por endometriose, seria um problema do intestino. Também, no período menstrual, existe a piora. Então, cuidado com sintomas intestinais e dor lombar, principalmente perto do período menstrual. Tem que pensar em endometriose também. É complexo, né? Pelo amor de Deus. Já que a gente falou muito aqui com o Marco Aurélio, eu vou perguntar agora um pouco para a Natália. Como é que ela age aí nessa situação, então? Eu acho que não só no tratamento, mas também coisas que pioram, digamos assim, o quadro. É, com certeza. Na verdade, assim, como o doutor falou, a incidência é alta. Então, a gente tem muitas mulheres hoje tratando endometriose. E em relação à alimentação, a gente tem fatores intrínsecos ao alimento, às escolhas alimentares, que podem fazer com que o organismo da mulher tenha um quadro de endometriose mais avançado. Um fator que é muito importante, Tereza, é o utensílio que as pessoas usam para consumir os alimentos, para armazenar os alimentos e para aquecer os alimentos. Então, um fator hoje que é muito estudado, nem assim, antes do alimento, é o utensílio. É uma substância chamada bisfenol A, que ela está presente em plásticos, vários tipos de plástico. Mesmo utensílios plásticos, que tem lá um símbolo, pode ser utilizado no micro-ondas. Mas isso não significa que ele não tenha essa substância, o bisfenol A. Copinhos plásticos, por exemplo, tomar café em copinhos plásticos. A gente sabe que a presença do alimento ou bebida quente é em contato com o plástico. Libera. Vai liberar muito mais bisfenol A. E essa substância, assim, a gente, a ciência estuda a relação dessa substância com o aparecimento da endometriose e o agravamento, né? Então, eu sempre converso, assim, com os pacientes de uma maneira geral. Para que troquem os utensílios em casa, passem a utilizar mais, assim, recipientes de vidro, trocar um pouquinho esse hábito, tirar o hábito do cafezinho no copo descartável, ter a sua canequinha, a sua cerâmica, a sua porcelana. Procurar, assim, em qualquer lugar que estiver, levar o seu recipiente para beber água. E, assim, ter essa atenção, porque, na verdade, alimento em contato com o plástico, a gente tem em contato o tempo inteiro, né? Pois é, respeito desse. Mas, no nosso dia a dia... Não vai ficar sem criança pequena. É, com certeza. Mas, assim, no nosso dia a dia, se eu adoto o hábito, na minha mesa de trabalho, na minha, na cabeceira da minha cama, de não utilizar copinhos plásticos, já utilizar o meu de vidro, ou de cerâmica, ou de porcelana. E ter o hábito de ter na bolsa sempre essa opção, já melhora muito, né? E, realmente, esse hábito que muita gente tem de usar exageradamente o micro-ondas para preparar e aquecer os alimentos. E aí, eu não estou nem falando do impacto do micro-ondas no alimento. Eu estou falando que, dificilmente, você coloca um plástico na boca do fogão para esquentar alguma coisa, porque a gente não pode usar nada plástico em cima do fogão, mas no micro-ondas, sim, né? Então, isso daí é um fator que é muito importante. A gente, realmente, assim, já tem essa consciência de que há um fator de risco. E a gente também tem uma outra classe de substâncias, que são as dioxinas, que elas são produzidas secundárias ao metabolismo de alimentos basicamente industrializados, ultraprocessados. Então, a gente sabe que alimentos com muita gordura hidrogenada, farinha branca e açúcar refinado, são alimentos que fazem com que o nosso corpo produza toxinas. E aí, está relacionado ao equilíbrio de hormônios, principalmente ao estrogênio. Então, se a gente tem um tipo de alimentação que aumenta a nossa produção de estrogênio, a gente tem uma endometriose mais agressiva. Então, a partir da alimentação, a gente consegue modular a produção de estrogênio, para que a gente consiga ter uma produção normal de estrogênio, não exacerbada, aumentada. Em comidinha de roça, então, pessoas que moram em ambientes rurais, a pessoa vai ter um consumo de gordura hidrogenada quase zero, porque a gordura hidrogenada, ela não está disponível na natureza. A gordura hidrogenada vem dos alimentos industrializados. Então, a gente percebe que é um fator de risco muito comum em mulheres que vivem em grandes cidades. Principalmente, mulheres que recorrem com muita frequência a comidas rápidas. Então, a gente sabe que esse tipo de alimentação... Que tem se tornado cada vez mais comum, né? Exatamente. Então, um fator de risco por endometriose, o doutor não falou, mas complementando, é o excesso de peso. Legal. Então, na verdade, alimentos que fazem com que as pessoas, homens e mulheres, adquiram o excesso de massa corpórea, além dessa questão das calorias, também farão com que o organismo produza substâncias secundárias, que farão com que a gente tenha essa alteração aí no útero, nas trompas, ovário, etc. A aderência intestinal. Então, assim, farinha branca em excesso a partir de pães, produtos de panificação, biscoitos. O que é gostoso, né? Na verdade, por exemplo, o pãozinho francês. Vou dar o exemplo do pãozinho francês. O pão francês que a gente come hoje é muito diferente do pão francês que a gente comia 20 anos atrás. Então, assim, há 20 anos atrás, o padeiro, ele fazia o pão francês. Hoje, a gente tem uma mistura que é comercializada por grandes indústrias. E, assim, 90% das padarias do Rio de Janeiro e de São Paulo usam essas misturas. Então, se você conversa com um padeiro hoje, ele vai te falar. Fala, olha, eu não sou mais um padeiro. Hoje, eu sou só um operacional. Eu abro um saco, misturo com água e faço pão. Há 20 anos atrás, não era assim. Inclusive, cada padaria tinha um pãozinho diferente, porque o padeiro tinha o jeitinho dele de fazer, né? Nessa mistura pré-pronta de pão francês, que está presente em 90% das padarias das grandes cidades, contém gordura hidrogenada. É uma coisa que nenhum padeiro usa para fazer um pão. Eu acho que muitas pessoas não sabiam até disso. É, então, assim, quando a gente fala, ah, o pão, que pão? É um pão de fermentação natural, que foi fabricado, que foi produzido, ou é essa mistura? Como saber, então, se é ou não é? Hoje em dia, a gente lendo o rótulo dos alimentos, a gente consegue descobrir, né? Então, se for um, vou dar o exemplo do pão rotulado, por exemplo, pão de forma, ou alguma coisa que a gente comprou no mercado. A gente, lendo os ingredientes, a gente consegue perceber se aquele alimento é um alimento que foi preparado, que tem uma composição mais natural, porque, na verdade, o pão vai ser óleo, farinha, fermento e sal. São quatro ingredientes. Se olha uma embalagem de um pão que tem mais de quatro ingredientes, é um pão que sofreu ali adição de substâncias que farão com que a gente tenha esse resíduo de metabólitos que causam um desequilíbrio no nosso sistema hormonal, imunológico. Até integral? Até integral. Na verdade, o pão integral, ele tem a característica, tanto é que é uma recomendação que a gente dá para os pacientes com endometriose, é aumentar o consumo de alimentos integrais, sem dúvida. Porém, é importante observar a qualidade do pão, porque pode ser um pão integral que eu olho a lista de ingredientes, eu vejo diversos nomes químicos, gente, o que que é isso? Então, a gente tem que parar e começar a refletir sobre isso, falar o que eu estou levando para casa. Começar a ler rótulos, né? Exatamente. Ou ler menos e começar a adotar práticas mais saudáveis. Por exemplo, o Nordeste tem uma prática que é excelente, que é a tapioca, que é fantástica, é fabulosa. Então, hoje a gente está introduzindo a tapioca no Sudeste e a tapioca é uma excelente alternativa para diminuir um pouco essa carga química, porque na tapioca a gente não tem aditivos, a gente tem ali só a goma da mandioca hidratada, é o único ingrediente. Já a manteiga que a gente coloca em cima, já o sal, já... Mas a gente pode fazer umas combinações saudáveis, que comer, assim, é fundamental para que a gente mantenha o nosso corpo saudável. Na verdade, eu uso a alimentação junto com os meus pacientes para mantê-los saudáveis, mas a questão é a inteligência, a sabedoria na hora de selecionar o que a gente come. É, achei interessante, a gente falou um pouco sobre esse negócio da endometriose, sobrepeso pode dar, não sei o que pode dar, isso, isso, aquilo. Tem cura? Não, tem. É assim, a gente pode... É porque... Eu ouvi muito você falar de minimizar, de teorias, então eu fiquei meio na dúvida. Não, é possível. É porque essa a gente chama de cura clínica, porque você pode ter foco de endometriose, por exemplo, microscópica, ou muito pequeno, que não vai dar dor nem infertilidade. E para saber, normalmente, você tem que fazer cirurgia. Então, o que interessa para a gente, enquanto clínico, é se a gente, por exemplo, medica, e normalmente, a maioria acaba tendo que ir para a cirurgia. Nem todas, mas a maioria. Para você retirar aqueles focos. E aí, tira tudo que está sendo visto. Pode ter microscópico, então eu não posso chamar de cura se eu tenho foco microscópico. Mas se eu opero uma paciente e depois ela não tem mais dor e engravida normalmente, para mim é uma cura, e não volta mais, e não precisa operar, e não precisa usar remédio, para mim tem uma cura clínica. Então, nesse sentido, a gente pode chamar de cura. Agora, uma questão interessante, colocada, que ela colocou em relação... Porque você tem que fazer a sua parte, o que ela colocou. Só que o que acontece também é que tem algumas questões que a gente não tem controle. Esse é um problema hoje em relação à endometriose. Então, por exemplo, até o que foi colocado do bisphenol A, em que você tem plástico aquecido, você mudou. Antigamente eram garrafas de vidro, hoje tudo é PET. Se você, um caminhão, transportando dessa temperatura do rio, chega a 70 graus nas estradas. Então, pode ser que você já tenha, por exemplo, o bisphenol A, em todos os... Garrafia de água. Tudo que você possa ter, pode ter, porque você já tem um aquecimento muito grande só no transporte. É na própria água mineral mesmo, né? No processo de transporte na estrada. É, isso é. Então, já no supermercado, pode ter. Eu não estou afirmando, porque isso eu tenho que fazer testes e medidas. Claro, claro. Mas estou falando pela possibilidade, que a gente sabe que plástico aquecido e a temperatura que se atinge nessas estradas aí, pelo transporte, é muito alto. Então, você tem dioxina, que também é produzido em lixo industrial, no ambiente. Você, na verdade, pode respirar dioxina. Você pode ter contaminação da água e o peixe que você come, que teoricamente é saudável, pode ter dioxina. E você, para você eliminar... Cabe a erótica daqui a pouco. A dioxina fica na gordura e demora sete anos para ser eliminada. Ela é estável em termos de depósito. Então, você pode comer um animal, por exemplo, e estar ingerindo dioxina. Então, assim, o que eu queria chegar é que, além do que ela falou, da questão urbana, é claro que tudo isso, garrafa PET, poluição industrial, está no meio urbano. Só que, além das questões alimentares e tóxicas que você tem, a mulher urbana, diferente do interior, por exemplo, não quer ter filho cedo. Menstrua muito. Ela começa a pensar em ter filho aos 30, 32 anos de idade. Então, menstrua muito tempo. Então, além das agressões já conversadas aqui, ela está menstruando muito tempo. Antigamente, se engravidava aos 20, 21 anos, se casava mais cedo. Tinha mais filhos. Muito mais. Hoje é um, dois e começando depois dos 30. Então, essa questão da mulher mais moderna, claro, ingressou no mercado de trabalho. Além das questões que a gente já conversou, alimentares, etc., tem essa questão de adiar a gravidez e muita menstruação. Então, nessa mulher que tem dor, que tem cólica e que pode estar desenvolvendo endometriose, uma estratégia que tem, além das questões que a gente conversou, que ela conversou alimentares e de outras questões que a gente pode ter, é você tentar diminuir o número de menstruações. A menstruação é uma agressão, então, portanto, ao organismo? Para endometriose, sim. É claro que 80% não tem. Então, é... Só que a gente não sabe quem. O que eu estou colocando é para aquela que tem uma genética favorável, aquela que já está dizendo, olha, eu posso ter doença, eu estou com cólica, é forte. Então, essa não vale a pena você ficar menstruando, deixar menstruar muito tempo. Mas por que o sofrimento à toa, quase que, né? Aí entra no tratamento ou um pouco de prevenção. Porque a partir do momento que eu corto a menstruação, só que isso não é fácil, você tem que usar hormônios e hormônios têm efeitos colaterais, mas quando você usa hormônios para diminuir ou inibir a menstruação, você diminui ou minimiza a progressão da doença. O que ela já ganhou até aquele momento, que você inibiu a menstruação, já está lá. Eu vou te interromper aqui, porque a gente tem que chamar o break, mas a gente volta conversando um pouco mais, então, sobre tratamento e prevenção. Segura aí, que já já a gente volta. Voltamos com o Espaço Feminino e eu queria falar um pouco com você, mulher aí, que deve estar assistindo, ouvindo tudo isso e achando que você tem todos os problemas descritos aqui. Calma, vamos começar por aí. 80% não tem, então a maior probabilidade é que você não tenha. Um pouco de cólica, um pouco de desconforto lombar, um pouco de normal. A gente está falando aqui sobre coisas que realmente te impedem de convívio. Eu estou falando besteira, porque eu não sou médica, vamos lá. Não, está certo. Na verdade, até a gente tem um macetezinho, a gente pergunta, por exemplo, cólica menstrual. De 0 a 10, você dá que nota? Quando a nota é 8, 9 ou 10, a chance de metróis é muito grande. Então, porque 8, 9, 10, é claro que dor é subjetiva, mas quando você dá uma nota 8 ou 9, você está tendo muita dor. Então, assim, essa é o macete de você perguntar. Eu acho que 10 para a mulher entender, é um parto normal ou 10? 10 é dor o pior possível, né? Também que atrapalha a vida da mulher, né? Na verdade, ela nos dias de sangramento, ela não tem uma vida normal. A gente fala incapacitante. É uma dor incapacitante. Daqui a dois dias eu vou menstruar, eu já estou com dor, ela já fica imaginando aquele período péssimo para ela, por conta da dor. Então, isso você tem que, é uma alerta. Eu acho interessante porque, querendo ou não, mais uma vez, eu falo que a mulher deve estar pensando o que tem. Porque eu acho que toda mulher tem uma coisa que ela sente e às vezes ela nem precisa olhar a cartela se está no fim. Tem uns sintomas que ela já sabe. Está chegando a hora. E a gente não quer confundir a pessoa que está em casa que esses sintomas já dizem que tem endometriose. Ou seja, eu, por exemplo, vamos lá, já que a gente está falando, eu já sei, enxaqueca, pode saber, quando a minha conversa está chegando. Tenho cólica? Tenho, mas assim, nada que me incapacite. Então, o que eu quero é que você em casa entende. Tem alguns sintomas que existem. Afinal, você é mulher, você vai menstruar mesmo. Mas, mais uma vez, eu friso. Não quer dizer que porque você tem alguns sintomas que você está infértil ou que você tem endometriose, né? Isso. É por isso que é importante. A gente não está falando aqui de tensão pré-menstrual, né? De síndrome pré-menstrual. A gente está falando realmente de dor. Como você citou ali. Ela tem uma cólica que, às vezes, toma um remédio. No outro mês, não tem. Essa não é o que preocupa. O que preocupa a gente é cólica, em que ela dá nota 8, 9. Vai parar na emergência, né? Dá nota muito alta para essa dor. Toma remédio sempre. Esse remédio melhora parcialmente, não melhora totalmente. Toma um atrás do outro. E essa dor vai piorando ao longo dos meses. Não vai melhorando. Então, essa dor que eu estou falando, que é bem diferente da cólicazinha, que você não toma remédio. É bem diferente. Essa que é perigosa. Então, atenção para esta cólica que eu estou falando. Que essa é uma alerta para... E aí, a gente estava falando um pouquinho em relação à questão de cortar a menstruação. Sim, legal. Isso é muito interessante. O Sérgio estava falando sobre... Ah, mas tem mulheres que ficam 6 meses, um ano sem menstruar. Só que aí tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente está falando de cortar a menstruação usando, por exemplo, contraceptivo, com a finalidade de cortar a menstruação. Diminuir as suas dores e tudo. Só que tem doenças que levam à falta de menstruação, por exemplo, ovário policístico. Quem tem ovário policístico pode ficar 6 meses sem menstruar. E quem tem ovário policístico tem o estrogênio, que a nossa nutricionista falou aqui, que não é bom que esteja aumentado, porque o endométrio, a endometriose, cresce através do estrogênio. É uma doença que é estimulada pelo hormônio, pelo estrogênio. O contraceptivo não é estrogênio? É, eu vou até... Só para fechar essa questão do ovário policístico, eu explico. Mas o ovário policístico, a mulher tem estrogênio em excesso, o que faz com que você não menstruie todo mês. Ou seja, você está sem menstruação, achando que está protegida de endometriose, e não está. Quando você usa contraceptivo, ele tem estrogênio e progesterona. Ou existem contraceptivos que só tem progesterona. A progesterona combate o estrogênio. Então, quando eu uso um contraceptivo à base só de progesterona, você está combatendo esse hormônio que faz crescer a endometriose. Quando você usa a pílula que tem os dois hormônios, estrogênio e progesterona, quem manda é a progesterona. É como se você estivesse usando só a progesterona. Já ia dizer, rapaz, o remédio que está deixando a gente doente, eu já fiquei confuso aqui. Não, não, não. O que a gente até acredita, porque o contraceptivo, você estava até colocando, que você usa parando, ou seja, menstrua. Quando você usa pílula, qualquer mulher usa pílula, existe uma tendência a diminuir a quantidade de menstruação, costuma diminuir a cólica, e isso é benéfico para quem tem endometriose. Só que mais benéfico ainda é você usar a pílula direto, sem dar a pausa. Por quê? Porque você não tem esse momento da menstruação. Para quem tem endometriose. Se não tem, é benéfico ou não esse negócio de... De emendar. Bem, essa já é uma questão que foge um pouco da endometriose, mas existem no mercado hoje várias pílulas de uso, que a gente chama uso estendido, em que você, por exemplo, usa três meses e para. Usa três meses e para. Se você pegar os estudos que comparam a parada todo mês ou ciclos estendidos, não tem diferença em termos de riscos. O que parece é que tem menos TPM, menos questões ligadas àquelas questões que você mencionou da menstruação, menos cefaleia, menos dor de cabeça. Ou seja, a mulher parece ficar um pouco menos queixosa e não parece aumentar os efeitos colaterais quando você usa estendido. Olha só. Voltando, talvez essa minha pergunta fuja um pouco, mas eu tenho escutado mulher conversa com mulher. Isso aí não é segredo para ninguém. Amigas, assim, a gente conversando entre si e eu vejo crescente uma onda de médicas dizendo que do nada, agora, contraceptivo está ligado a doenças de trombose, de não sei o que, de não sei o que lá, amarra lá, pare de tomar o contraceptivo e volte a usar camisinha. Como é que faz agora, num caso desse? É, isso aí, isso é uma questão bem ampla porque o contraceptivo de fato aumenta. Existem uns que aumentam mais, outros menos. Por exemplo, se você pega o contraceptivo à base de progesterona, a chance de trombose é bem menor. Quando você adiciona o estrogênio, pílulas combinadas, a tendência é aumentar um pouco mais. Entendi. Só que dentro dessa categoria de estrogênio e progesterona, existem progesteronas que são ainda um pouco mais arriscadas. Ou quando o estrogênio está em dose um pouquinho maior, porque tem pílulas de baixa dosagem, tem pílulas de média dosagem e tem pílulas de alta dosagem. Então, os ginecologistas têm que saber. É óbvio que é melhor você iniciar com baixa dosagem para minimizar os riscos de trombose. Mas, como você falou em relação à endometriose, para não ficar tão grilada, você tem, vou dar um número aproximado, você pode ter trombose sem usar pílula. O que acontece, sei lá, duas em cada 10 mil mulheres. E outra, e nisso eu engato aí, se uma mulher já tomou um anticoncepcional por anos e anos a fio, nunca teve nenhum risco, nenhum sintoma, nada, aí entra na moda todo mundo falando que dá. Aí simplesmente do nada corta essa medicação. E uma outra questão que a gravidez dá muito mais trombose que a pílula. A situação mais grave de trombose é a gravidez. Então, ela evita o estado de maior trombose que é a grávida. Só que aí você está com o neném, é óbvio. É, outra história. Mas eu estou colocando só que você não pode esquecer. Voltando, a endometriose, eu acho que agora, então, nós estamos numa fase boa para começar a falar do tratamento. Como é que funciona? E aí, eu já falo da parceria dos dois para falarem sobre isso. Eu vou falar um pouco então da questão, depois ela pode complementar, que ela fala um pouco já já da alimentação, pode reforçar um pouco essas questões. Porque eu já vou falar um pouco da doença. É claro que a nutrição é muito importante, mas depois que a gente pega pacientes com endometriose grave, você tem nódulos, você tem... A endometriose, ela forma como se fosse um tumor. Um tumor é um nódulo, é uma massa dura que gruda nos ovos, invadem os tecidos, é benigna, não é câncer, mas ela invade. Ela tem um comportamento parecido com o do câncer, mas não mata, não dá metástase, mas ela é um tumor. Então, você tem, às vezes, um tumor de 3, 4 centímetros, por exemplo, atingindo o intestino, fechando a luz do intestino. Ou, por exemplo, pegando o ureté, em que você tem a dilatação do rim. Ela pode perder o rim por conta dessa... E não é tão raro assim. Na minha prática, na verdade, como eu mexo muito com a endometriose, eu recebo pacientes jovens, de 28, 30 anos, justamente com essas questões. Invadindo o intestino, a bexiga, dilatando os rins, ou tumores no ovário grande, que são grandes. Ou seja, é uma doença ali, contundente, na sua frente, que você tem que tratar. Que você tem que tratar. Então, a gente pode dividir em três etapas. Uma, o que a gente pergunta primeiro. Essa endometriose é muito grave? Vai fechar o intestino? Ela pode perder o rim? É a primeira coisa. Então, a gente faz a investigação e se está nesse ponto, claro que não é maioria, tem que fazer cirurgia para salvar esses órgãos. Então, a gente faz a cirurgia. Se a paciente não está, se essa mulher não está com uma doença nesse nível, tão grave assim, mas ela está morrendo de dor, por exemplo. Morre de dor, mas não quer engravidar. O que a gente pode fazer para ela? Usar, por exemplo, os hormônios que a gente conversou agora há pouco tempo. Certo. Bloquear a menstruação dela. Com isso, a doença pode estabilizar e ela pode falar, olha doutor, minha dor melhorou muito. Eu estou vivendo muito bem. Eu posso continuar usando esse hormônio? Eu falo, pode. Vai usando, porque para não te operar. Claro. Ou até já operou e continua com dor. Então, usa o hormônio. Ou então ela fala, o hormônio não funcionou. Eu estou morrendo de dor. Minha qualidade de vida está péssima. Mas já usou 3, 4, 5. Então, tem que ir para a cirurgia, porque a qualidade de vida dela está ruim. E a cirurgia, com a retirada desses focos, melhora muito a qualidade de vida. Muito. E o terceiro, para a gente, assim, para ficar bem didático, seria a paciente que quer engravidar. Mas ela não tem muita dor. Ou seja, ela não tem doença... Mas também não consegue engravidar, né? Ela não tem doença tão grave. Ela não está com muita dor. Mas ela está há dois anos tentando engravidar e não consegue, por exemplo. Muito bem. Aí, nesse momento, o que a gente pode fazer? O hormônio não pode, porque contraceptivo é óbvio. Você não pode utilizar hormônio, senão ela não engravida mesmo. Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou para a cirurgia, em que eu solto, eu tiro essa doença e facilito a gravidez. Ou, tem que conversar com ela em relação à reprodução assistida. Por exemplo, fertilização in vitro. Porque ela não está conseguindo engravidar, então você tem que fazer se ela tivesse interesse, se ela tiver essa... Enfim, se o casal tem que decidir e ver se eles querem essa questão. Mas, normalmente, a gente vai para a cirurgia para que ela fique normal lá dentro e que possa aumentar a chance de gravidez natural. Entendi. Como é que é essa cirurgia? E já engatando, já que você vai responder numa outra pergunta. Operei, tirei tudo, pode voltar? É. Então, a cirurgia, hoje, a gente não preconiza mais fazer barriga aberta, né? Nem deitada, nem em pé. Hoje, a cirurgia é feita por furinhos, que a gente chama de laparoscopia. Alguns conhecem como cirurgia laser, né? Mas, raramente a gente usa o laser. É cirurgia de vídeo, em que a gente coloca pequenos furinhos e opera olhando pela televisão com instrumentos muito delicados, então você não tem uma agressão muito grande na barriga e consegue fazer a cirurgia muito bem feita usando uma câmera que a gente opera em Full HD com uma imagem fantástica. Uau! Dá aumento porque a câmera chega ali perto, Tá igual essa câmera, dá o zoom, né? Pra aquela iluminação a gente consegue ver, consegue ver a lesão e trabalhar muito delicada. E hoje, a gente tava conversando um pouquinho antes em relação à cirurgia robótica. A gente faz essa mesma cirurgia por vídeo, só que agora não é futuro, não. A gente faz, aqui no Rio de Janeiro a gente faz. A gente acopla um braço do robô nessas pinças que eu falei e aí a gente senta a uns 5, 10 metros do paciente num console em que, com todo conforto, em que a gente tem uma visão 3D. Eu vejo em Full HD em 3D... Parece que tá lá dentro, né? Melhor até porque a visão é espetacular. Você tem uma visão com uma iluminação em 3D e o meu controle o braço do robô obedece as minhas exatamente o que eu faço aqui. Então, a pinça lá dentro faz o movimento da mão e você não mexe muito com a pinça na barriga. Então, você tem um trauma muito menor e você trabalha, você dá o ponto lá dentro assim, igual você tivesse com uma mão. Sem tremer. O robô tira qualquer imprecisão que você possa ter. Ou seja, então, hoje, a gente consegue fazer a retirada de foco de endometriose pela vídeo que é considerada o padrão e mais recentemente é a vídeo acoplada ao robô em que eu controlo essas pinças através da robótica e eu consigo tirar todas as lesões. E aí, quando eu consigo tirar essas lesões, a paciente realmente melhora muito. E a sua segunda pergunta em relação à volta. Pode voltar, a gente consegue, vamos botar entre aços, uma cura em torno de 80%, ou seja, que acaba não voltando, mas em 20% volta. E principalmente naquelas que deixam a menstruação por muito tempo de novo. Ou seja, se ela já fez endometriose que vem da menstruação, se eu opero uma mulher e ela volta a menstruar por um ano, dois anos, três, quatro, cinco, é óbvio que o mesmo mecanismo anterior pode voltar e ela desenvolver a doença. Nós vamos para o break e já já a gente volta ouvindo a Natália falando sobre a alimentação que ajuda no tratamento da endometriose. Fica aí. Voltamos e sem perder tempo eu já passo a palavra para a Natália. Então, em relação à alimentação, Tereza, o que a gente geralmente trabalha no consultório com as pacientes é incentivar o consumo de gorduras boas, alimentos com gorduras boas. Eu falei sobre a gordura trans, que é uma gordura que a gente encontra em alimentos industrializados e que ela aumenta a extensão da endometriose. Se a gente adota gorduras boas na nossa alimentação, o nosso sistema imunológico ele volta a trabalhar de uma maneira normal, de uma maneira eficaz. Alimentos com gorduras boas como abacate ou açaí verdadeiro, né? Do Pará. Pois é, que você conhece super bem. Azeite, óleo de coco, o óleo de girassol para cozinhar é uma opção um pouco mais saudável do que o óleo de soja. Então, assim, a gente tem opções que a gente precisa incluir na alimentação para que o nosso sistema imunológico funcione de uma maneira mais calibrada, mais adequada. e também a gente tem as castanhas, castanha do Pará, que é um produto brasileiro que é valorizado no mundo inteiro, em pesquisas científicas no mundo inteiro, é um produto nosso. A gente tem também castanha de caju, nozes, amêndoas, então, assim, são opções de alimentos que têm gordura, porém, é uma gordura que ela faz uma modulação imunológica no nosso corpo, então a gente precisa incluir. Isso daí é super importante, né? E também a desbiose, que é um fenômeno intestinal, é uma alteração grave da flora intestinal e a gente sabe que no processo de desbiose há uma alteração na circulação enteroepática no metabolismo de estrogênio. Então, alimentos que fazem com que a gente tenha uma flora intestinal mais forte. Então, a gente tem tanto a partir de suplementos que são probióticos, são lactobacilos, nos alimentos a gente encontra os probióticos em iogurtes, é uma fonte que a gente incorpora esses probióticos para o nosso corpo e fibras que têm ação pré-biótica, que fortalecem a nossa flora. Inulina, que é uma fibra encontrada na raiz da chicória, uma fibra muito poderosa e fibras que a gente encontra nas frutas, maçã, legumes de uma maneira geral, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado com o que a gente escolhe. O mais legal de tudo que tu falou, Natália, é que nenhuma dessas coisas me pareceu ruim. Olha que delícia! Com certeza! Já temos que terminar, mas Marco, alguma coisa rápida sobre prevenção? É, não, eu só queria chamar atenção para o diagnóstico precoce. Eu acho que o mais legal é isso, nem sempre a cólica menstrual é o normal. Naquelas características que eu coloquei, se você tiver cólica muito forte, tiver infertilidade, avisa o seu médico para ele pedir exames apropriados, fazer um diagnóstico precoce para que a gente não tenha que fazer cirurgias tão extensas como a gente costuma fazer. Perfeito! Marco e Natália, muito obrigado! Sérgio também! A gente termina o Espaço Feminino por aqui, espero que você tenha aprendido tanto quanto eu e a gente termina com música, música meu, tributo. Até o próximo Espaço Feminino! Como agradecer por tudo que fizeste a mim? não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não expressam a minha gratidão tudo que sou e o que almejo ser eu devo tudo a ti Adeus, seja glória Adeus, seja glória Adeus, seja glória por tudo que fez por mim